Olá, tudo bem pessoal? Eu sou a doutora Priscila Pereira, sou dermatologista. Hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o COWASH. Também conhecido como condicionadores que lavam, a vantagem desse tipo de produto é que ele realiza a limpeza e o condicionamento ao mesmo tempo. Ou seja, além de ser um produto dois em um, ele vai limpar de uma forma mais suave sem agredir tanto os fios. Esse tipo de produto é indicado pra quem tem fios ressecados e com pouca oleosidade natural. Como quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo crespo. A pessoa que vai utilizar, ela deve usar sempre o produto com o cabelo úmido e deixar ali agir uns dois minutinhos pra que ele tenha uma boa ação. Esse tipo de produto não é indicado pra quem tem cabelo oleoso, viu? Senão pode piorar muito essa oleosidade, porque ele não vai realizar uma limpeza adequada. Então, muita atenção, porque muitas vezes as pessoas que têm o cabelo com cachos, mais crespos, usam bastante leave-in, né? E algum dos leave-ins tem silicone, que é insolúvel. Então, com o COWASH, ele não vai ser removido. E à medida que vai depositando o produto nos fios, eu já comentei com vocês sobre essa questão do build-up, o cabelo vai ficando mais endurecido e pode dar esse efeito de quebra, vai diminuindo o brilho, tá? Então, não é indicado você lavar só com os condicionadores que lavam. Você tem que colocar na sua rotina também alguns shampoos pra limpeza. De acordo com o seu caso, o dermatologista vai estar te orientando, né? Algumas vezes eu indico pra minhas pacientes, por exemplo, um shampoo tradicional, que tem um detergente aniônico pra realizar uma limpeza mais profunda, uma vez na semana e nas outras noites, a gente pode ter uma forma de cuidado mais diferente, que limpa de uma forma mais suave, sem agredir tanto os fios. Então, se você usar só o coaxe, você vai ter um problema sério com a limpeza do couro cabeludo. Não é uma limpeza adequada pra você manter apenas com essa técnica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já conhecem alguém que tá fazendo coaxe, marque ela aqui nos comentários. É muito importante ela saber se ela tá utilizando de uma forma correta. E você também, se quiser aderir a essa técnica pra cuidar melhor dos fios, também qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.